Vem, novinha, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão Vem, novinha, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão Vem, novinha, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão E aí, DJ, tá ligado que agora a parada é só ostentação? Então vem, chama as novinha pra colar com nós O MC Laco é assim, ó Essa noite eu só quero é brindar Traz logo o champanhe pra comemorar Eu tô firme, eu já tô no grau As novinha, quica aqui que eu passo mal Vem, novinha, cola no meu pé Vem, dá um pião na minha santa fé O pulso só tem peixe, meu cartão é sem limite Eu escolho a dedo, só mina de elite Vem, novinha, desce até o chão É dia de festa, o clima é ostentação O ritmo é maneiro, tá ligado como é Vem tomar chandon dentro da santa fé Vem, novinha, desce até o chão Vem com MC Laco no clima da ostentação O ritmo é maneiro, tá ligado como é Vem, novinha, desce até o chão Vem, novinha, desce até o chão Vem, desce, desce, desce até o chão Vem, novinha, desce até o chão Vem, novinha, desce até o chão Vem, novinha, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão E aí, DJ, tá ligado que agora a parada é só ostentação Então vem, chama as novinha pra colar com nós O MC Laco é assim, ó